Rádio National modelo SW54 pronto para voltar ao proprietário E aí moçada, beleza? Vamos conhecer um pouco mais desse rádio que está pronto e ver o que foi feito com ele É um aparelho que nós chamamos de rabo quente Eu já comentei em algum vídeo que o conceito rabo quente é um pouco diferente Tem a ver com uma resistência que tem no cabo de alimentação para ajustar a tensão e corrente de filamento de um rádio sem transformador Por isso o nome rabo, porque é o cabo de conexão dele e quente porque se aquece Depois esse termo rabo quente acabou ficando mais genérico E a gente acaba chamando de rabo quente qualquer aparelho sem transformador Deixa essa ressalva aí Tem gente que não, que é mais em forma de uma maneira mais técnica Mas em geral, para a população em geral, a gente acaba considerando o rabo quente como essa situação aqui E ele é um aparelho de corpo metálico E eu comentei em algum vídeo anterior Que o chassi é separado desse corpo E precisava de uma revisão nos isolantes Porque estava encostando aqui O chassi no corpo Isso não pode acontecer porque a pessoa vai tomar choque Apesar que existe um capacitor fazendo a ligação do chassi nesse corpo Então, muita gente, inclusive, chama ele de capacitor da morte E desconecta A função desse capacitor é reduzir o ruído Então, retirar ou não tem consequências Uma coisa importante desse tipo de aparelho É que todos os botões, os knobs, ou quinob no Brasil Eles precisam ser isolados E se eu tocar no parafusinho que tem aqui O parafuso onde é apertada a peça Acaba dando choque Em algum momento na evolução dos rádios Isso foi proibido Por conta de todos esses riscos apresentados E esse aparelho tem o que? Ele tem a chave que segura os filamentos acesos Porém, tira a tensão da fonte E assim o aparelho está só com o filamento ligado Não tem nada de áudio saindo Tem essa chave AMCW Esse CW seria telegrafia, até onde eu sei Mas me parece Olhando Depois nós vamos dar uma analisada no circuito Olhando no circuito Está me parecendo mais Que é para o oscilador local O segundo oscilador local Para a recepção de portadora suprimida De rádio armador Enfim Deixo para os especialistas em radiofrequência Comentarem Eu vou apresentar mais para frente Onde está exatamente isso E bem peculiar essa solução por sinal A terceira chave é Alto-falantes ou fones de ouvido E não existe realimentação negativa Do transformador para o circuito do rádio E dessa forma Quem vai ouvir por fone Não toma choque Porque aqui tem o transformador de saída As quatro faixas de onda Liga volume E a sintonia tem esse botão diferente Aqui onde eu posso sintonizar Por aqui Ou por aqui O que eu senti nesse aparelho É que ele pede Ele pede Antena Sem uma antena boa A sintonia dele Não é grande coisa E eu não tenho uma antena boa aqui Por enquanto não Assim que terminar a reforma da casa Pretendo fazer alguma coisa Estudar algum modelo de antena Ou colocar mais que um tipo de antena Aqui em cima Para melhorar O que eu fiz recentemente Foi o aterramento Agora os próximos passos Vão ser Trabalhar com uma antena boa Um sistema de proteção contra raio E aí eu apresento para você Qual foi a minha solução aqui De repente Serve para alguém Sem a iluminação aqui da bancada acesa Você vê que ele tem uma lâmpada Uma lâmpada só Que ilumina aqui E aqui A noite você vai ver um pouco O proprietário Vai ver um pouco melhor Essa iluminação A lâmpada não é muito forte também não Esse brilho aqui É a lâmpada E nesse cantinho É o brilho da Válvula retificadora Inclusive Agora é retificadora mesmo Também na análise do circuito Eu vou explicar o que aconteceu Essa é a tampa traseira dele Fone de ouvido Aqui Saída para o fone de ouvido Quando vira a chave lá Nós temos aqui Como eu disse É isolado Pelo transformador Desse lado Nós temos Antena Antena Terra E esse terceiro parafuso É uma opção De ligar o terra No chassi Então Conforme o local Onde a pessoa Está As condições Onde está Faz o teste Colocando Uma lâmina Que tem aqui Afrouxa o parafuso Tem uma lâmina Aqui que vai sair Acho que aqui Dá para ver um pedacinho Dela Essa lâmina Vira E encosta aqui Então dá para testar O Com o terra Apenas no circuito De antena Ou com o terra No chassi Também Aí O proprietário Experimenta Onde tiver o melhor Resultado Mais a recepção Menos ruído Ele vai deixar No meu caso Aqui nos testes Ficou melhor Sem a conexão E aqui A saída do alto-falante Que também Pelo fato De De ser compartilhado Alto-falante Com o fone de ouvido Ele não toca Nessa parte Para não ter Um risco De quem estiver Ouvindo Com o fone Tomar um choquinho Na orelha E agora Com os dados técnicos Do aparelho Veja só Que interessante Lendo O manual De instruções A ficha técnica Dele Inclusive Eu vou deixar Ele Disponível Para download Lá na minha página Eu vou deixar O link Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Para quem quiser Se você descer Aqui Tem todas as instruções De como calibrar O aparelho Tem instruções De uso Calibração Posição dos trimers Uma coisa Muito interessante Aqui Recepção De código Telegrafo Ajuste Os controles Para CW Então Nasceu Justamente Para A telegrafia Mesmo Mas eu Acho Que vai Melhorar A recepção Da Sintonia Do De banda Lateral De portadora Suprimida No caso Dos Do Da Recepção De Rádio Amador E aqui O esquema Eletrônico A pena Que ele Está Deitado Atrapalha Um pouquinho A visualização E eu Não Não sei Ainda Como girar Essa página Preciso Aprender A virar A página Quando Está Em PDF Pronto Resolvi O problema Aqui Abrindo PDF Direto No Navegador Se você Não sabia Dá para Abrir Aqui Sem O Leitor De PDF Vamos Dar uma Olhadinha No Circuito Primeiro A fonte Veja A fonte Vai Direto Para O Chassi Então De novo Dependendo Da posição Que você Colocar A tomada Você Acaba Colocando A fase No Chassi E Isso Pode Afetar Inclusive A qualidade Da recepção Se tem Um aparelho Desse tipo Experimente Inverter Ele na Tomada Talvez Tenha Alguma Chance De Diminuir Ruído Melhorar A recepção Ou Piorar Saiu Daqui Não Era A válvula 35Z5 Que estava Era Uma 25L6 25L6 É A Mesma É Uma Prima Da 6L6 É Só A tensão De filamento Que é Diferente Inclusive Essa 25L6 Vai Retornar Ao Proprietário E Ele Pediu Para Recuperar O Circuito Na Condição Original Então Eu Recuperei Retornei Esse Resistor Que Não Estava Mais Aqui Para Que A Lâmpada Funcionasse Normalmente É Uma Lâmpada De 6V E Ela Fica Essa Lâmpada Fica Ligada Em Paralelo Com Um Pedaço Com Metade Do Filamento Da Própria 35Z5 É Um Filamento Dividido Se Você Olhar Vamos Olhar Aqui O Datasheet Dela Fica Aqui Uma Sugestão De Lugar Para Você Procurar Datasheet Não São Todos Que Eu Encontro Aqui Alguns Acabo Procurando Em Outro Lugar Mas Esse É Um Repositório Muito Bom Pessoa Que Cuida Desse Desse Site Inclusive Tem Espelhos No Brasil Ele É Muito Bom A Pesquisa É Fácil Eu Procuro Aqui Pela Pelo Primeiro Algarismo Ou Primeira Letra Depois Vou Seguindo Aqui Procurando Em Ordem Alfabética E Procuro Pela Própria Busca Do Navegador Encontro A Peça 35Z5GT Glass Tube E Aí Temos Ela Ratificador De Alto Vácuo Aqui Está A Peça Veja Só Entre 2 E 7 Tem O Filamento Inteiro E O Pino 3 É A Metade Dele Que Foi Desenhado Para A Colocação De Uma Lâmpada Mesmo Se Você Ler Aqui As Informações Essa É A Recomendação Mesmo Inclusive Da Posição Do Da Lâmpada Do Sinalizador Aqui E Se A Lâmpada Queimar A Válvula Continua Funcionando Muito Bem Saindo Do Retificador Nós Temos Todo Circuito De Filtro Pi Várias Filtragens Aqui Na Verdade São Dois Capacitores Em Paralelo Um Capacitor Eletrolítico E Outro De Poliéster Depois Uma Filtragem Na Primeira Parte Saímos Direto Para A Válvula De Saída De Áudio A 50 C5 Na Segunda Parte Da Fonte Já Vai Para A Frequência Intermediária E Pré-amplificador E Detetor E a Última Parte Vai Para O Circuito Oscilador E Misturador Veja Onde Eu Comentei O Circuito De Entrada Que Tem Aquela Lâmina Onde Nós Podemos Escolher Se O Terra Vai Ser Ligado Ao Chassi Ou Não Muito Rapidamente Lembrando Até Que Eu Estou Gravando Curso De Rádio Super Heteródeno Assim Que Estiver Pronto Eu Vou Avisar E Vocês Podem Adquirir Esse É O Circuito De Antena Com A Chave Seletora As Bobinas Correspondentes Entra Na Terceira Grade Dessa Válvula Que Ela É Um Héptodo Ou Pentagrid O Circuito Oscilador Local É Formado Por Essas Bobinas Escolhido Por Essas Chaves Junto Com As Outras Óbvio Nós Temos Que Trabalhar Aos Pares Ou Seja Se eu Escolher Ondas Médias Será Escolhido Esse Par De Bobinas Que O Acoplamento E A Sintonia Em Ondas Médias E Desse Lado A Bobina Osciladora Para Ondas Médias O Capacitor Variável Tem Uma Metade Aqui E A Outra Metade Aqui Que Corresponde Nesse Sintonia E Nesse Oscilador E Oscilador Entra Na Primeira Grade Da Válvula Que Às Vezes É Conhecido Como Grade Anódica É A Grade Osciladora Que Se Comporta Como Uma Placa Ou Como Um Anodo Para O Circuito De Oscilação Essa Válvula Se Comporta Como Se Fosse Duas Válvulas Em Uma Tudo Isso A Oscilação Interna Com A Recepção É Tudo Misturado Essa Válvula Já Acaba Dando Uma Primeira Amplificação Vai Para O Transformador Sintonizado De Um Lado Da Frequência Intermediária Que Já Faz Uma Seleção E Uma Separação Entre As Outras Emissoras Só A Sintonizada Acaba Conseguindo Ultrapassar Do Primário Para O Secundário Chega Na Válvula Amplificadora De Frequência Intermediária Entrega Isso Para O Outro Transformador Que Faz O Acoplamento Que Dá Ainda Uma Melhorada Na Separação Entre Emissoras Disso Vem Para Essa Válvula Dupla 12 AV6 Prima Também Da 6 AV6 Só Muda O Filamento Onde Aqui São Os Dois Diodos Do Detetor Ela É Diodo Duplo Para Poder Fazer O Circuito De Detetor E O Circuito De Controle Automático De Ganho Separado Conforme Opção De Projeto Nesse Caso Não Está Separado Nesse Caso O Projetista Uniu Os Dois Diodos E O Controle Automático De Ganho Que É Esse Aqui Que É Esse Caminho Não Está Separado Do Circuito Detetor E Ela Também É O Pré Amplificador Pré Amplificador Aqui É A Parte Triodo Dela Sendo Catodo Comum A Parte Triodo Vai Para A Saída E A Saída Vai Para O Alto Falante E Aqui A Chave De Fone De Ouvido Que Coloca Ou Alto Falante Ou Fone E Finalmente O Circuito De Oscilador Aqui De Telegrafia É Isso Aqui É Essa Chave Deixa eu Dar Um Zoom Aqui É Isso Aqui É Essa Chave Aparentemente Ele Está Ligado Na Terceira Grade Da Válvula Do Amplificador De Frequência Termediária Mas Não Está É Só O Terra Aqui No No Desenho Essa Chave Liga Um Pequeno Fio Que Dá Algumas Voltas Aqui Simplesmente Algumas Voltas E Para Nessa Linha Nesse Fio Que É A Grade De Controle Do Da Frequência Termediária E Dá Algumas Voltas Nesse Fio Que É A Saída Da Válvula Que É O Anodo Quando A Chave Está Na Posição De Desse Fio Aterrado Não Acontece Nada O Fio Está Aterrado Então Um Cabo Aterrado De Um Lado Do Outro Lado Não Provoca Nada Não Provoca Nada No Funcionamento Dessa Válvula Agora Quando É Desconectado E Esse Fio Fica Flutuante Ele Não Está Conectado Ao Terra Ele Acaba Por Um Efeito Capacitivo Desse Próprio Fio Criando Um Caminho De Retorno Entre Anodo E A Grade Dessa Válvula E Ela Entra Em Oscilação Uma Frequência Bem Alta Essa Oscilação Que Provocou Aquele Barulho Estranho Quando Virei A Chave E Que É A Solução Que Eles Encontraram Para A Sintonia De Telegrafia Como Como Disse Algo Bastante Exótico Bastante Diferente É Um Fio Que Você Olhando Ele No Circuito Parece Que Tem Coisa Errada Um Fio Que É Ligado Em Nada Que Está Cortado Numa Posição E Olhando No Circuito Aqui Nós Entendemos O Que Acontece E A Posição Dele É Razoavelmente Crítica Porque Eu Tive Que Movimentar Alguma Coisa Aqui Para Trocar Resistor E Aí Eu Tive Que Ajeitando Esse Cabo Até A Posição Onde Na Condição De Funcionamento Normal Ele Não Afete O Funcionamento Do Circuito Porque Se Esse Cabo Da Placa Chega Muito Perto Do Cabo Da Grade De Controle Já Começa A Ter Interferência Eu Então Deixei Eles Bem Separados Numa Posição Onde A Chave Nas Duas Posições Funcionava Corretamente E Dei Um Pingo De Isolante Líquido Para Que A Coisa Não Se Mexesse Nunca Mais E Vamos Ficando Por Aqui Muito Obrigado Um Grande Abraço A Todo Mundo Em Colaborador Do Canal Tenha Opção Aqui Embaixo Na Descrição No Apoia-se Tem Também A Opção De Ser Assinante Do Canal Seu Nome Vai Correr Aqui Na Tela De Vez Em Quando Eu Procuro Lá Pelos Novos Colaboradores Seu Nome Corre Na Tela Aparece Com Uma Forma De Agradecimento Lembrando Que Descrição E Do Rádio Super Heteródeno Assim Que Possível Nós Vamos Colocar No Ar Mais Uma Vez Um Grande Abraço E Até A Próxima Lângua